Olá amigos e amigas que nos acompanham na nossa programação aqui no nosso canal do YouTube Estamos iniciando mais um programa Rubens Ottoni na TV Nesta terça-feira dia 8 de dezembro Saudando aí a nossa audiência qualificada que sempre nos acompanha Convidando você que está aqui no nosso canal para fazer sua inscrição Aqui são mais de 1.600 pessoas inscritas no nosso canal Se você já faz parte aqui do nosso público privilegiado no nosso canal do YouTube Você está convidado também a nos acompanhar nas outras redes sociais Nos acompanhe no Instagram, nos acompanhe no Twitter, nos acompanhe na nossa página do Facebook Aí são mais de 160 mil seguidores Mais de 160 mil pessoas que nos acompanham no dia a dia Atrás da boa informação, atrás da análise do momento político Dos bastidores da política em Brasília e também do nosso combate sistemático às fake news Participe conosco, nosso abraço aí A nossa audiência no Vale do São Patrício Aí Séris, Rialma, Itapaci, Carmen do Verde, Luana Todos vocês aí que nos acompanham Nova Glória, Ipiranga, Rubiataba, Santa Isabel Muito obrigado a vocês que nos acompanham na nossa audiência Deixando um abraço a vocês Obrigado aí pela participação Inclusive a pergunta do dia hoje vem aí da região do Vale do São Patrício Vem de séries, é a pergunta do dia Mas o nosso destaque O destaque de hoje O destaque do nosso programa Rubens Ottoni na TV Dessa terça-feira, dia 8 de dezembro É a caristia Carestia, preços disparam, a inflação sobe e a vida do povo fica mais difícil Isso nós vamos fazer o destaque aqui, vamos comentar Não é opinião nossa São números do próprio governo Números do próprio governo federal Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui no nosso Rubens Ottoni na TV Carestia, preços disparam, inflação sobe E a vida do povo fica mais difícil A pergunta do dia, como eu disse, vem do Vale do São Patrício Vem de séries Maria Mercedes Mercedes de séries Faz o pedido Veja em que pé está o projeto de lei 3657-2020 Que dispõe sobre o 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS Ajude por gentileza a agilizar essa votação É o pedido feito aqui pela Mercedes lá de séries E na verdade não é só ela, tem muita gente falando sobre esse assunto E nós vamos sim, vocês que nos acompanham Daqui a pouco nós vamos comentar com vocês sobre isso Mas antes nós vamos aqui para o destaque O destaque de hoje Carestia Preços disparam Inflação sobe E a vida do povo fica mais difícil Eu vou até dar uma pesquisada aqui Para poder trazer uma boa informação para vocês Aqui nos pontos de notícia Aqui da área da economia A área da economia está aqui Pesquisando para você Para mostrar que não é tirar da cabeça Está aqui nos nossos portais de notícia De hoje, desta terça-feira, dia 8 de dezembro Inflação é a maior para novembro em 5 anos E fica acima do centro da meta Isso mesmo, é por isso que nós colocamos aqui No nosso programa para repercutir Carestia, preços disparam Inflação sobe E a vida do povo fica mais difícil Por quê? Porque ontem foi anunciada mais uma pesquisa É aquela pesquisa do IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo É o chamado IPCA Esse IPCA é a inflação oficial no país É feito a cada mês A cada mês E a do mês de novembro Fecharam agora o mês de novembro E foi O IPCA acelerou 0,89 só em um mês Só em um mês 0,89 só em um mês Crescendo em relação ao mês de outubro Só para vocês terem uma ideia Esse é o maior resultado A maior inflação do mês de novembro Dos últimos 5 anos Nos últimos 5 anos É o novembro, digamos Nos últimos 5 anos é o novembro mais caro Do Brasil O novembro mais caro Dos últimos 5 anos Há 5 anos atrás 2015 Esse indicador foi de 1,01 Agora 0,89 O de 2019 Só para você ter uma ideia O de 2019 foi 0,51 Quase a metade Do que está sendo mostrado Nesse novembro Então a inflação De novembro deste ano É o dobro da inflação É o dobro da inflação Que tivemos Em quase o dobro da inflação Do ano passado Então só para vocês terem assim Uma ideia da gravidade Do problema É claro que vocês sabem Porque eu costumo dizer Que quem entende mais De economia Não é quem está na escola Ou quem está aí nos gabinetes No Ministério da Economia E coisa e tal Nos bancos É quem está na rua Fazendo compra Indo no supermercado Aí entende economia Aí fica sabendo a realidade Então neste ano No último ano Nos últimos 12 meses A inflação acumulou Uma alta de 3,13% 3,13% nos últimos 12 meses Mas só nesse mês de novembro 0,89% 0,89% Então Isso É uma situação Grave Que Nós estamos Vivendo A A alta Dos preços E isso a gente vê Quando vai fazer a compra No supermercado Mostra que a inflação Está subindo Apesar que o governo Insiste em dizer que não Que está sob controle Que é isso mesmo Mas quem está vivendo Dia a dia Sabe que a vida Está Cada vez Mais difícil Segundo a pesquisa Feita pelo próprio governo Porque essa pesquisa É do governo O IPCA O IPCA Ele é uma pesquisa É o índice de preços Ao consumidor Amplo É para poder ditar A inflação Oficial Esses dados Foram divulgados Hoje Foram divulgados Hoje Pelo IBGE Que é o Instituto Brasileiro De Geografia Estatística E Essa inflação Em novembro Segundo o IBGE Segundo essa pesquisa Chamada IPCA Ela foi puxada Principalmente Pelo aumento Do preço Dos alimentos E pelo aumento Do preço Dos combustíveis Então O aumento No preço Dos alimentos O aumento No preço Dos combustíveis Aliás Eles falam Que está tudo Sob controle Dos alimentos Você sabe Cesta básica Você vê O arroz O arroz O óleo De soja Tudo Agora é a batata É o tomate É tudo subindo Mas O preço Dos combustíveis Isso também tem impacto Nessa inflação Por quê? Porque a gasolina Subiu agora Pelo sexto mês Seguido Nós temos aumento Na gasolina Pelo sexto mês Seguido Então O preço Dos combustíveis Estão impactando Também Nesta Inflação Então Fica aí o destaque Caristia Preços disparam A inflação Sobe E a vida E a vida Do povo Fica mais difícil E por que Que eu coloco Isso aqui Como destaque No nosso Rubens Ottoni Na TV Para se contrapor A ideia Que o governo Passa O Guedes Ministro da Economia E companhia Que está tudo bem Que está tudo Sobre controle Que a economia Está na maior Normalidade Normalidade Para quem? Aquilo que é Básico Para a população Está lá em cima Os preços Enquanto isso O desemprego Campeia O auxílio O auxílio emergencial Cortado pela metade Ou a metade Das pessoas Que recebiam O auxílio emergencial Também já não Estão recebendo mais E quem está recebendo Está recebendo Só a metade E o desemprego Aumentou Nós já repercutimos Isso aqui A semana passada A questão do desemprego Lá em cima Né 15% E na juventude Mais de 30 Mais de 30% Desemprego Na juventude Entre 18 E 24 anos Então a situação Gravíssima E o povo Sofrendo Essa consequência Está aí o destaque De hoje Nessa terça-feira Dia 8 de dezembro Sobre a caristia Os preços disparam A inflação sobe E a vida do povo Fica mais difícil Nós estamos caminhando Aqui para o final Do nosso Publix Autônio Na TV Nessa terça-feira Dia 8 de dezembro Mas antes aqui Responder aqui A pergunta O comentário O pedido Feito aqui Pela Mercedes A Mercedes Lá de Séris Obrigado Mercedes E obrigado a vocês Aí em Séris E no Vale São Patrício Que nos acompanham Com a sua audiência Qualificada Veja Em que pé está O projeto de lei 3657 Barra 2020 Que dispõe Sobre o 14º salário Para os aposentados E pensionistas Do INSS Ajude Por gentileza A agilizar Essa votação Então vou dizer Para você E para todos Que nos acompanham E com toda razão Estão interessados Nesse projeto de lei Esse projeto de lei É de autoria Do senador Paulo Paim Senador do PT Do Rio Grande do Sul Esse projeto de lei Ele tem para o objetivo O que? Ele tem para o objetivo Garantir o 14º salário Para os aposentados E pensionistas Do INSS Por quê? Porque com a pandemia O 13º Já foi adiantado Lá atrás Já foi adiantado Quando chega agora No final do ano Não tem mais o 13º Então qual que é a ideia? Repor com o 14º Que é só esse ano Não é inventar uma lei Para ter 14º Definitivo Não É por conta Da pandemia Garantir o 14º salário Para os aposentados E pensionistas Do INSS Mais do que justo E isso é bom Não é para o aposentado Não é para o pensionista Isso é bom Para a economia brasileira É bom para o comerciante É bom lá Para a economia Do município Que vai ter Um recursozinho a mais E o pessoal Vai gastar onde? Vai gastar lá No dia a dia Vai pagar o supermercado Vai pagar a farmácia Vai comprar no açougue Vai ali movimentar A economia do município Mas o governo Aí Mercedes Está travando Essa discussão O projeto está parado No Senado Eu não acredito mais Que ele possa ser aprovado A tempo desse ano Por quê? Teria que ser aprovado No Senado Para vir para a Câmara Para ser aprovado Na Câmara Ir para o Presidente Da República E a gente trabalhar Para ele não vetar Nós estamos pressionando Para que Se ele não quiser aprovar Pela Câmara E pelo Senado Ele possa se instituir Através da medida provisória Pode ser que isso aconteça É uma pressão Que nós estamos fazendo também Mas vamos aguardar Vamos acompanhar E estaremos aqui Noticiando Caso tenhamos Alguma novidade Tá bom? Grande abraço a você E a todos Que nos acompanham aí No Vale do São Patrício E de maneira especial Aí no município De Séris Um abraço a vocês Estamos aqui finalizando O nosso Rubens Autônio Na TV Nessa terça-feira Dia 8 de dezembro Convidando você Para continuar ligado Conosco aqui No nosso canal do YouTube Para acompanhar Nossa programação Amanhã pela manhã Teremos o Falando a Verdade E amanhã à tarde Estaremos aqui novamente Com Rubens Autônio Na TV Grande abraço a vocês E amanhã à tarde 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 E amanhã à tarde